Mas o passo fundamental foi dado de garantir maioria constitucional, tanto na Câmara quanto no Senado, a aprovação da reforma tributária. Acho que tanto a Câmara quanto o Senado, a sociedade brasileira, deram um sinal muito claro que querem a reforma tributária promulgada esse ano, concluir essa votação nesse ano, a gente acabar, encerrar com essa balbúrdia tributária nesse ano, e sinalizar para o país e para o mundo, para os atores econômicos desse país, vai ter um novo sistema tributário que atrai investimentos, facilitar a vida de quem quer gerar emprego, investir no país, do micro, do médio, do grande empresário, do investidor internacional e fazer justiça tributária. Uma reforma tributária que estabelece impostos para itens que não tinham imposto no país, como o IAT, IPVA, para IAT, helicóptero, faz justiça tributária na isenção da cesta básica, cria, debaixo vamos fazer de regulamentação posterior no próximo ano, taxações para atividades nocivas à saúde, atividades nocivas ao meio ambiente, então o Brasil passa a ter um sistema tributário melhor, mais moderno e mais atrativo para quem quer investir no país. Nesse momento, o relator Agnaldo Ribeiro vai se dedicar, ele acompanhou a tramitação durante a votação no Senado, vai acompanhar mais detalhadamente, vamos fazer a discussão com o relator, sentir o ambiente na Câmara dos Deputados, em relação às contribuições feitas pelo Senado, mas eu acho que tem um sinal muito claro, tanto da Câmara quanto do Senado, de líderes da base e da oposição, a reforma tributária foi uma vitória do Brasil, o único derrotado ontem foi o ex-presidente da República, que mais uma vez tentou impedir uma reforma tributária no país, ele tentou impedir quando sentou em cima desse debate durante o governo dele, tentou impedir na Câmara, tentou impedir no Senado, felizmente, e eu quero agradecer muito os parlamentares da base da oposição, de vários partidos, tiveram a postura firme de aprovação da reforma tributária ontem no Senado, então o sinal está claro, evidente, que as duas casas querem concluir do processo da reforma tributária e a promulgação nesse ano, vamos analisar o ambiente na Câmara dos Deputados, as sugestões incorporadas pelo Senado, como que vai ser o tratamento delas aqui. A medida provisória já está na casa, ontem o ministro Fernando Haddad teve uma reunião bastante importante, esclarecedora para os líderes da Câmara, de todos os partidos, para o presidente da Câmara, e a expectativa do governo é que a gente possa acertar a Câmara e o Senado para votar o mais rápido possível, ou através de comissão mista, ou outro mecanismo necessário, o importante é garantir a votação dessa medida tão importante, porque ela faz justiça tributária, quero repetir, ela faz justiça tributária e também contribui para o equilíbrio do orçamento público, que é fundamental para a gente consolidar esse ambiente econômico que tem contribuído para a queda de juros no país, garantia de credibilidade e previsibilidade no nosso país para a retomada do crescimento econômico que já aconteceu. Legenda Adriana Zanotto